Nessa terça-feira começam as oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana e temos confrontos de equipes brasileiras. O Grêmio enfrenta o Fluminense, na quarta-feira nós temos o Palmeiras enfrentando o Botafogo, Botafogo enfrentando o Palmeiras, e na Sul-Americana o Bragantino enfrenta o Corinthians. Então temos uma semana mais dedicada a Libertadores e a Sul-Americana e também uma semana dedicada à fase final, não vou chamar a última fase, mas a fase final das competições da UEFA, Champions, Conference e Europa League. Principalmente falando da Champions League, que é a competição mais importante com maior liquidez, nós temos o jogo da volta da terceira fase, os classificados vão para o último playoff, antes de fato da fase de grupos da Champions, e ali serão 12 equipes disputando 6 vagas. Mas antes disso a gente tem os jogos da volta e vamos comentar sobre isso nesse planejamento também. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 13 de agosto. Antes da gente começar o nosso planejamento, alguns recados rápidos. Na quinta-feira eu retorno de fato ao trabalho, tirei uns períodos de descanso, e quero pedir desculpa para vocês caso eu tenha falhado em alguma coisa, de comunicação aqui em relação a algum jogo. Pô, o Theo não comentou isso ou aquilo, ou eu tenho falhado na disponibilização de algum dia do PDF de apoio, ou um dia errado e tudo mais. Pode ser que tenha passado batido, tá bom? Já peço desculpas porque foram dias que eu gravava o BDM e ia aproveitar um pouco com a minha família. Raramente eu costumo fazer isso, né? Porque é uma correria. Mas tem sido cada vez mais frequente para mim tentar dar uma atenção maior para a minha família, principalmente nessa época de julho, agosto. Foi assim depois de uma longa e cansativa Eurocopa, ok? Segundo recado, muita notícia sendo propagada sobre a saída da Betfair e do Exchange do Brasil. De novo, esses assuntos, essas notícias sem pé nem cabeça. Eu sou parceiro do Betfair há mais de 6 anos e trabalho na Betfair há mais de 12 anos. Não trabalho na Betfair como empregado, tá? Trabalho na Betfair como um trader. E não fui notificado de nenhuma saída da Betfair do Brasil, tá? O que houve, pelo que eu entendi, eu não sou especialista em assuntos white label, mas o que houve foi um desligamento da API das white labels disponíveis aqui no Brasil. Nada mais justo a Betfair. Cravou ontem, depois de muito burburinho, que ela vai ficar no Brasil, que o Exchange dela vai ficar no Brasil e que não faz sentido, na minha opinião, ter outros produtos semelhantes no mesmo cenário nacional, ok? Então, ela simplesmente falou que vai desligar essa API das white labels. Se essas white labels que existiam vão ter acesso a outra API ou vão fazer novas parcerias com a Betfair, eu não sei. O que eu sei é que foi propagado um monte de coisa, foi feito um monte de burburinho, um monte de gente assustada, mas, na verdade, não tinha nada. A Betfair vai continuar. Sobre o assunto Rio de Janeiro, que o site continua bloqueado, tem informação interna de que a Betfair está tentando trabalhar o mais rápido possível para liberar, mas ainda não conseguiu, né? Então, para você que é do Rio, assim como eu sou do Rio, a gente tem que dar a nossa maneira por enquanto, né? Espero que tudo se regularize, tá? Que o Rio volte a ter acesso aos sites de apostas e que as outras white labels que queiram continuar no cenário consigam acesso a outras APIs ou também que tenham de novo acesso à API da Betfair. Eu nunca utilizei o white label, não pretendo utilizar e utilizo a Betfair há mais de 12 anos. Ah, mas a Betfair tem premium charges. Ah, mas... Gente, eu acho que se preocupar com isso nesse momento, se você é do nível intermediário até até um nível avançado, tá? Mas no nível iniciante é besteira, tá bom? Você passa a pagar taxa premium muito para frente, se você for de fato uma pessoa constante de lucro, tem algumas maneiras de você reduzir um pouco essa taxa e mesmo assim, e mesmo assim, é uma ótima opção de trabalho. Talvez a única que a gente tem com uma liquidez muito grande, tá? Vamos ver no futuro como é que isso vai ficar em relação a outras opções, mas por enquanto, Betfair Exchange e Betfair seguem no Brasil normalmente e agora por aplicar a licença no cenário nacional, como eles vão fazer, eles querem que o produto seja algo único e não dividido, o que faz muito sentido. Beleza? Inclusive, se você não tem conta na Betfair, o link para você se registrar está aqui embaixo com o meu curso completo para você. Vamos começar falando de Liga dos Campeões antes da gente falar sobre Libertadores e Sul-Americana porque são jogos mais cedo, tá? Acho que vai ser mais fácil para a gente. Essa é uma fase, não chega a ser a última, como eu falei, mas é uma fase final. Depois dessa terceira fase nós temos o playoff com 12 equipes buscando 6 vacas, né? Jogos e de volta. Beleza? O Fenerbah enfrenta o Lille. Primeiro jogo, jogo de ida na casa do Lille, o Lille venceu por 2x1. A distância da vantagem do Lille é pequena, por isso eu concordo com esse favoritismo do Fenerbah, até porque o Fenerbah ele fez um gol fora de casa. Esse não me parece ser um jogo muito over, tá? Porque a vantagem do Lille ela é pequena, então não faz muito sentido o Lille ficar se expondo tanto. Então pode ser um jogo mais para correção de preço e eu acredito que esse favoritismo do Fenerbah ele é justo, mas o Lille pode se defender e pode tentar buscar uns contra-ataques, tá? Twente e Salzburg. Jogo parelho, primeiro jogo também na casa do Salz 2x1. Jogo da volta, Twente não é favorito, diferente do Fenerbah, mas marcou um gol fora. Então ainda pode tentar buscar. O problema aqui é, o Salzburg costuma ser um time bem letal na forma de jogar reativo, tá? Ainda não colocaria esse jogo para jogo para gols, assim pelo menos com uma expectativa muito grande, mas dá para trabalhar numa correção de preço. Afinal de contas, o Salzburg não precisa da vitória, mas é um time organizado no contra-ataque. Então se você for trabalhar aqui correção de preço, cuidado para não se expor contra o time que geralmente contra-ataca melhor, tá? Bodoglin e Jagiellonia. Primeiro jogo, Bodoglin fora de casa venceu por 1x0 na Polônia e agora decide em casa. A vantagem fora de casa não necessariamente chancela a cotação de 1x45 do Bodoglin, tá? Não estou dizendo aqui que o Bodoglin vai vir para amassar o adversário. O mercado já criou essa expectativa e eu tomaria cuidado porque essa vantagem fora é uma vantagem curta e ela pode dar ao Bodoglin uma sensação de tranquilidade que não existe. Assim como o Bodoglin venceu lá, o adversário pode vencer aqui. Então, muito cuidado. Acho que essa cotação é até um pouco perigosa, tá? Cuidado com esse jogo aqui. Vou colocar como jogo complementar. Apoel Nicosia e Slovan Bratislava. Primeiro jogo, 2x0 para o Slovan. Aqui, o favoritismo é do Apoel porque o Slovan não precisa vencer, mas me parece um jogo para pelo menos dois gols porque a gente já tem uma vantagem um pouco mais considerável. Paok e Malmo. Primeiro jogo, 2x2. O Paok fora de casa conseguiu dois gols e complicou a vida do Malmo. Nada mais justo do que essa cotação de 1,90, mas para mim é um jogo para correção de preço. Não criaria expectativa num jogo para muitos gols como foi o primeiro. Até porque o Malmo sabe que ele está numa corda bamba. Ele não está desclassificado, não tem critério de gol fora, mas ele não pode se expor tanto. Então pode ser um jogo um pouco diferente do cenário de ida. Ludogoretz e Karabag. Deixa eu ver quanto é que foi o primeiro jogo. 2x1 para o Ludogoretz fora de casa. Aí é o seguinte, o Ludogoretz não precisa vencer, então te indicar uma vitória do Ludogoretz aqui seria mais complicado. Para mim, é um jogo para correção de preço. O Karabag tem que vir para cima e aqui a gente pode ter um cenário engraçado, porque o Karabag costuma ser um time de contra-ataque, mas nesse jogo ele vai ter que encontrar momentos de propor o jogo e ele pode acabar se complicando. Mas eu concordo que essa cotação do Ludogoretz não precisava ser tão baixa. Ferencvaros e Michelin. Nós temos um favoritismo para o Ferencvaros, porque o Michelin venceu por 2x0 em casa. Então a gente pode ter um jogo para trabalhar aqui contra o Michelin no Lea Pior Equipe em campo. O Ferencvaros precisa de pelo menos dois gols, mas eu tomaria cuidado para colocar aqui um cenário para muitos gols, porque o Michelin não precisa fazer nada. Ele 0x0, classifica ele, 1x0 classifica ele. Então essa vantagem para o Michelin não chancela, não abre uma possibilidade tão grande de um jogo over. A não ser que o jogo começou, o Michelin fez 1x0, aí já são três gols de diferença e o Ferencvaros vai partir para cima e o Michelin já vai poder contra-atacar com mais tranquilidade. Stoel Bukarest e Sparta Praga. Primeiro jogo 1x1. Para mim, sigo nessa ideia de correção de preço para o jogo da volta. O Esparta é favorito fora de casa, o que me parece um pouco estranho, né? Porque o Esteu conseguiu empatar fora de casa com o Esparta. Não faz sentido para mim o Esparta ser favorito. Para mim é um favorito que pode se complicar por aqui. O Esparta Praga, tá? União Sanjoloase pega o Slavia Praga. Primeiro jogo foi 3x1 para o Slavia. Faz sentido a cotação do Sanjoloase ser mais baixa. E para mim, pode ser um jogo para gols, porque o Slavia é um time fortíssimo, tá? E pode contra-atacar muito bem. Para finalizar, o Rangers enfrenta o Dinamo em Kiev. Primeiro jogo o Rangers empatou lá em Kiev, ou não sei onde foi o jogo, mas, né, contra o time ucraniano por 1x1 e tem a vantagem em casa. Isso já coloca o Rangers na próxima fase, na fase de playoffs? Não, não coloca, tá? Mas é um favoritismo considerável e dependendo do comportamento do Kiev ao longo do jogo dá para tentar buscar alguma coisa contra sim a equipe da Ucrânia, tá bom? Na conference temos aqui o Becker Hacking fora de casa. Primeiro jogo foi 6x1. Não te indico fazer o segundo, porque já foi, né? E esse daqui eu não conheço nem as equipes. Primeiro jogo foi 3x0. Também vou ficar de fora. Na Europa League, o The New Saints do País de Gales perdeu o primeiro jogo para o Petro Club por 1x0 e precisa vencer o jogo da volta. Pode ser um jogo complementar, vai. Ok? Esses são os jogos, então, da UEFA. Na Copa da Liga Inglesa, eu vou evitar comentar, porque é a primeira fase, se eu não estou enganado. E são muitos jogos. Tem alguns times conhecidos? Deixa eu ver se tem algum time já de... Ó, tem aqui o chefe do United contra o Wrexham, que é o time lá do ator do Deadpool. Tem o Birmingham, que também a gente viu durante essa temporada com mais frequência. O Watch 4. Tem o Bansley, o Derby, o Blackburn, mas ainda é muito cedo, tá? Então, eu vou deixar praticamente tudo como algo complementar. Vamos falar um pouquinho sobre Sul-Americano e Libertadores. Na Sul-Americana, o Ashipato enfrenta o Hassin. O Ashipato estava no grupo do Grêmio, estudiantes, e tinha mais um, se não me falha a memória. Mas ele acabou caindo para as oitavas da Sul-Americana. O Hassin, se não me falha a memória, estava no grupo do Bragantino, passou em primeiro, né? O Hassin é favorito, fora de casa, mas o Ashipato, ele me causou uma impressão muito assim, foi de estranheza, porque ele venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, ele venceu o Estudiantes na Casa dos Estudiantes, mas ainda assim ele não se classificou. Então, é um time que pode surpreender, tá? Eu tomaria um pouco de cuidado, eu colocaria esse jogo aqui para uma correção de preço, mas eu não duvido que o Hassin possa se complicar. Fora de casa, utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Hassin na Argentina, no Campeonato Argentina, não está tão bem fora. Então, eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Para mim, eu vou até voltar aqui, colocar que o Hassin é um favorito que pode se complicar. O Ashipato já não é o melhor time do seu campeonato, está aqui como o décimo terceiro melhor mandante na sua competição, mas do que eu vi no grupo da Libertadores, foi uma equipe que me surpreendeu bastante. Bragantino e Corinthians. Bom, de novo, um cenário de enfrentamento pós-brasileirão. Palmeiras e Flamengo tiveram isso também na Copa do Brasil e no Brasileirão. O Bragantino novamente esteve na Arena do Corinthians e conseguiu marcar, conseguiu complicar a vida do Corinthians. Já faz um tempão, né? A última vitória do Corinthians sobre o Bragantino foi na Serie A do Brasileiro em 2022, curiosamente, também no mês de agosto. Então, de lá para cá, o Bragantino marcou em todos os jogos que fez contra o Corinthians e venceu quatro, né? Dos últimos cinco, depois daquele confronto. Então, é um time muito chato para o Corinthians enfrentar. Quando a gente traz os dados atuais do Bragantino e do Corinthians, né? Principalmente falando de Brasileirão, o Bragantino vinha numa sequência de quatro vitórias seguidas até ter aquela derrota dentro de casa para o Fluminense. E também acabou sendo muito cobrado depois da eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, para o Bragantino, agora é Sul-Americana e Brasileirão. É mais nada, né? O Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa no Brasileiro contra a equipe do Bahia. Se não me falha a memória, deixa eu confirmar. Exatamente. Depois perdeu para o Galo e aí classificou contra o Grêmio na Copa do Brasil. Algo que foi muito importante. Mas aquela vitória contra o Bahia fora não melhorou e nem de longe a imagem que o Corinthians vem passando fora de casa. E sendo esse jogo eliminatório e de volta, o Corinthians sabe que não precisa se expor tanto fora de casa. Por isso, eu acho que é um bom jogo para a gente ficar de olho numa correção de preço até contra o Corinthians em determinados momentos do jogo. A gente sabe que o Bragantino costuma começar muito forte, muito bem em seus jogos e o Corinthians deve jogar mais recuado. Isso não quer dizer que o Corinthians vai perder o jogo, tá? Isso quer dizer apenas que dependendo do nível de recuo do Corinthians, essa cotação do Corinthians pode vir a corrigir. O Corinthians agora tem um bom goleiro. Gosta bastante do Hugo Neneca. O Corinthians fora de casa, ele fez apenas cinco gols, uma média de 0,45. O ataque do Bragantino é muito mais forte e a defesa do Bragantino não é fraca, tá? Pelo contrário, é bem melhor do que o do Corinthians. O Bragantino precisa de menos, assim, três vezes menos finalizações do que o Corinthians para marcar um gol. Então, se o Corinthians escolher só recuar dentro de um cenário de trade, pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do Bragantino, pelo menos num cenário ali para buscar uma correção do Corinthians. Se você é um Panther, essa cotação do Bragantino a 2,35, ela não é ruim para um empate anula, tá? Para um Bragantino empate anula. Porque é o jogo de ida, o Corinthians não precisa da vitória, um empate aqui é um bom resultado para o Corinthians, o Bragantino vem marcando no Corinthians os últimos seis jogos consecutivos em todas as competições e eu não duvido que o Bragantino possa de novo marcar um gol por aqui. Então, eu acredito que esse empate anula do Bragantino não seja assim tão ruim, tá? Afinal de contas, é um jogo de ida e acaba sendo também um jogo de xadrez, tá? Na Libertadores, deixa eu subir o PDF de apoio aqui para a gente falar um pouquinho sobre Grêmio e Fluminense. primeiro confronto brasileiro da Libertadores nas oitavas, também teremos Botafogo e Palmeiras, se não me engano, na quarta-feira. O Grêmio ainda não joga no seu estádio, tá jogando no Couto Pereira, né? Obviamente vai ter todo o apoio da sua torcida, mas não é dentro da sua casa. O Grêmio poupou vários jogadores na vitória contra o Cuiabá. Bright White teve uma estreia de gala, né? Marcando até gol contra. Três gols, mas um deles foi contra. Mas foi uma excelente vitória do Grêmio, mesmo tendo poupado, né? O Grêmio acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, mas o foco agora é total na Libertadores. A fase do Fluminense não é boa. O Fluminense perdeu para o Vasco no Clássico Carioca. O Fluminense foi eliminado pelo Juventude dentro de casa no Maracanã, no empate 2x2 da Copa do Brasil. E o Fluminense é o atual campeão da Libertadores e obviamente vai ser cobrado. O Fluminense sabe que ele não vai se classificar provavelmente no jogo de ida. O que ele não pode é se desclassificar, ser eliminado no jogo de ida. Um jogo de ida e volta é um jogo para você fazer um primeiro jogo bem coerente, bem sólido, principalmente na parte defensiva, ainda mais falando de um Fluminense que está em uma fase ruim para depois tentar decidir em casa. Contra o Juventude na Copa do Brasil isso não funcionou. O Fluminense foi enfrentar o Juventude fora de casa e não conseguiu ter um desempenho sólido na parte defensiva. Tomou 3 gols. E aí teve que decidir no Maracanã e não conseguiu apesar de ser muito favorito. Contra o Grêmio o Fluminense tem que tentar pelo menos um empate. se conseguir vencer excelente mas pelo menos um empate. E isso coloca o Grêmio muito provavelmente como a peça principal desse jogo. Ou seja, propondo mais o jogo, buscando mais ataque, buscando mais as beiradas do campo para fazer jogada de velocidade de cruzamento. O Fluminense deve ficar um pouco mais a quadro. O Fluminense está muito pressionado. O Fluminense escolher partir para cima do Grêmio fora vai ser um risco porque o Grêmio tem jogadores de velocidade que podem complicar a vida do Fluminense. Então para mim é um Fluminense que vem pisando em ovos. e essa questão de pisar em ovos pode deixar o Grêmio ter mais conforto para poder buscar essas progressões de ataque. Ataca, rouba a bola, ataca, rouba a bola. Então para mim é um jogo para correção de preço principalmente contra o Fluminense durante alguns momentos do jogo. Essa vitória do Grêmio não me parece algo ruim. Se fosse com uma cotação um pouco mais alta eu não duvidaria. O que pode complicar a vida do Grêmio aqui é o Fluminense estar em um excelente dia defensivo. O Fluminense abrir o placar e se fechar ainda mais isso pode complicar a vida do Grêmio principalmente porque se ele perder vai ter que decidir lá no Maracanã e o Grêmio tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques. Tomar muito cuidado com os contra-ataques. Do que eu estou vendo aqui de escalação João Pedro e Vila Sante atuaram no final de semana contra o Cuiabá e o restante da galera foi preservado. Mas provavelmente vão para o jogo. Está aqui o Di Sante está aqui o João Pedro provavelmente Soteu do Pavão e Cristaldo ali na parte mais ofensiva. Do lado do Fluminense só o Serna que é dúvida por conta de uma dor na panturrilha que ele teve no jogo contra o Vasco. De resto acho que o Fluminense vai com o que tem pelo menos nesse momento de melhor. Por ser um jogo de ida eu não vou te indicar mercado de gols por aqui. Acho que o único cenário que pode fazer esse jogo abrir seria um Grêmio ter uma vantagem de 2x0 no placar por conta dessa situação de crise do Fluminense. De resto acho que é um jogo bem mais amarrado. Mesmo cenário que eu imaginei no Juventude Fluminense jogo de ida. Acabou não sendo mas mesmo cenário que eu imagino. Colo-Colo e Junior Barranquilla Colo-Colo 1,75 em casa o Junior Barranquilla não vem bem do que eu estou vendo aqui. Jogou 15 vezes já fora de casa na Colômbia e venceu apenas duas partidas. Então sinceramente não acho que o Barranquilla está em uma fase muito boa e o Colo-Colo apesar de ter feito menos jogos no seu campeonato chileno ele é bem melhor dentro de casa. Então para mim essa cotação aqui ela é justa. Vou colocar como um jogo complementar mas dá até para ficar de olho num ler a pior equipe em campo do Junior Barranquilla. O Galo enfrenta o São Lourenço fora de casa. O time do Galo é favorito para o mercado mas vencem o Hulk. O Davidson briga por posição ainda se não me engano briga por posição contra o Cadu o atacante mas o Hulk eu acho que é a principal baixa aqui do Galo. O Bernard foi poupado contra o Cruzeiro e acho que entra de titular nesse jogo contra o São Lourenço. Do lado do São Lourenço eu não tenho tanta informação assim sobre desfalques até porque não acompanho tanto a equipe mas estou achando essa cotação do Galo um pouco baixa. Poderia ser um jogo bem mais parelho. Jogar na Argentina é sempre complicado. Para mim é um jogo para correção de preço. Se fosse mais baixo essa cotação do Galo eu até diria que seria um jogo para um favorito se complicar. Por aqui assim como no cenário do jogo do Grêmio com o Fluminense eu não vou te indicar mercado de gols. É jogo de ida um empate para o Galo que seria excelente. Uma vitória então não se fala mas um empate para o Galo seria excelente porque depois ele decide dentro de casa. Mas time argentino eu sempre respeito muito na Libertadores acho que se o Galo conseguir buscar um jogo sólido na parte defensiva provavelmente se classifica jogando dentro da sua casa. Mas é um jogo que eu estou muito mais interessado em trabalhar correção de preço do que pensar em gols. Aliás jogos para gols na Sul-Americana e na Libertadores nesses jogos de ida é bem mais difícil são bem mais aleatórios. Já nesses jogos da volta principalmente da Champions aí a gente tem um cenário um pouco mais interessante. Vamos montar também os nossos jogos complementares. Aqui no Egito eu só tenho trabalhado o Pirâmides e o Awali aqui na Copa da Liga Inglesa eu vou deixar todos os jogos como algo complementar se você quiser acompanhar. Bolívia Colômbia República Tcheca Dinamarca aqui é Copa Copa do Equador também aqui embaixo nenhum time que a gente está acostumado a acompanhar Finlândia a segunda divisão Copa da Lituânia Copa da Rússia Arábia Saudita aqui pode ser interessante a Copa da Arábia Saudita o Awali enfrenta o Awali são duas panelinhas duas equipes com muito dinheiro mas obviamente o Awali ele é favorito é a super Copa da Arábia Saudita pode ser um jogo bom para um jogo complementar. na Suécia não Copa da Ucrânia não Venezuela também não Amistosos deixa eu ver se a gente tem alguma coisa legal aqui terceiro time do Real Madrid o Bayern de Munique começando uma cotação muito baixinha pode ser um jogo complementar o Milan também pode ser um jogo complementar às 16 horas e tem a Leagues Cup que já está na sua fase final algumas equipes deixa eu ver quantas acho que será que são todas as equipes o mesmo número aqui de equipes americanas e mexicanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tem mais equipes americanas do que mexicanas tem mais equipes então já nessa fase de playoff aqui os Estados Unidos já está dominando a Leagues Cup lembrando que o campeão atual é o Inter Miami do Lionel Messi é isso meus amigos o espaço está aberto para vocês com complementos principalmente os Jogos Libertadores se você tem alguma informação compartilha aqui comigo e com os outros colegas para a gente ter o melhor planejamento possível um grande abraço a gente se vê amanhã e até a próxima Música Música